muito boa tarde hoje terça-feira 9 de janeiro de 2018 aqui quem fala o Thiago esse é mais um fechamento de mercado capitalismo tivemos aí nos Estados Unidos Dow Jones agora subindo 051 SP 031 Nasdaq 023 todas as bolsas em boa alta na Europa e o as bolsas renovando a máxima desde 2015 né crescimento da da Industrial na Alemanha né puxando aí os outros países dax na Alemanha com alta de 013 e no Reino Unido alta de 045 CAC em Paris alta de 067 Eurostox alta de 023 petróleo agora também operando em alta Brent 1.43 e o WTI 1.88 aqui no Brasil depois de 11 altas o Ibovespa recuou fechou aí com baixo de 065 a 78 mil e 863 pontos e o dólar acabou fechando em alta e o dólar futuro 022 a 3 e 25 hoje tivemos aqui no Brasil dados de venda no varejo que vieram melhor do que o esperado varejo teve alta em novembro de 0.7 em relação ao outubro bem acima e do 0.3 esperado em 12 meses alta foi de 5.9 enquanto o mercado esperava 3.8 de 8 atividades produtivas avaliadas né cinco apresentaram variação positiva destaque aí para vendas supermercados móveis elétricos domésticos e de artigos de uso pessoal né até nessa linha a Confederação Nacional de Comércio de Bens Serviços e Turismo a CNC divulgou hoje a que espera que o comércio varejista tenha fechado com alta de 3.9% em 2017 outro indicador bom que saiu também foi o indicador antecedente de emprego né que divulgado pela FGV né esse indicador ele subiu 3,1 pontos em dezembro para 107 pontos né esse é o maior nível da série iniciada em 2008 né então ele é o indicador que mostra a retomada né recuperação do mercado de trabalho já nos primeiros meses aí desse ano tá a bicalçados exportar a bicalçados né que a associação da indústria calçadista prevê aí que 2017 foi o melhor ano desde 2013 né que as exportações devem ter subido 9.3% em relação a 2016 totalizando aí mais de um bilhão de dólares mercado corporativo a CSN busca investidores para vender participação na Uzi Minas né a gente já tinha comentado da renegociação da CSN com os principais bancos hoje a gente comentou a respeito de Banco do Brasil e Caixa e ano bom dia capitalizo caso a Uzi Minas a CSN consiga esses investidores para vender as ações que foram comprados no mercado na verdade o a CSN queria ter uma participação ativa na Uzi Minas né tem uma participação no conselho isso acabou não acontecendo a CSN tem 14 porcento das ações com direito a voto na USIN 3 e 20 porcento das ações preferenciais tá então é positivo porque é mais caixa e entrando na CSN o ano passado a CSN foi um dos destaques de baixo já esse ano aí está como destaque de alta hoje as ações subiram 2.71 e no ano quase estão batendo quase 22% de alta né CSN é uma das ações aí que a gente tem operações recomendadas para média e curto prazo mais notícias aqui a Gol divulgou a taxa de ocupação do último trimestre do ano passado aumentou de 76 pontos 77.6 para 80 81 por cento né considerando 2016 para 2017 então acaba indicando uma ocupação maior a Vale a gente tinha comentado concluiu a concluiu a venda da Vale fertilizantes para de mosaic company com o negócio a Vale vai de ter uma participação acionária no porto de tiplante fica no sudeste aqui no Brasil Brasil e também vai receber mais 1,15 bilhões de dólares e 34,2 milhões de ações da mosaic dá mais ou menos uns 10% a CVC empresa de turismo registrou crescimento de 12,4 por cento nas reservas no último trimestre do ano passado chegando a 2,76 bilhões uma alta de mais de 13 se a gente analisar isso a empresa fechou o ano com 10,24 10,240 bilhões mostrando o ano de 2007 uma alta aí 2017 desculpa alta de 13,5 por cento em relação a 2016 CVC também foi um destaque de alta no ano passado hoje subiu 1.1 e já acumula alta de 3.26 nesse ano Magazine Luiza comunicou que em função da liquidação fantástica que foi feita nos últimos dias a empresa elevou seu faturamento em pelo menos 20% a Petrobras comunicou o mercado em um acidente na plataforma P32 onde uma pessoa teria ficado ferida a Gerdau anunciou recompra de ações estavam ser recompradas pelo menos 10 milhões de ações preferenciais ou ADRs que são negociados lá nos Estados Unidos isso dá mais ou menos 0,96 por cento das ações que estão em circulação e ela deve comprar no prazo aí dos próximos três meses né ou seja até 9 de abril desse ano normalmente é positivo aí quando a empresa faz a recompra de ações ela tira ações do mercado é bom para quem já é acionista da empresa e mostra que a própria própria empresa tá achando interessante o preço do ativo dela né então ela vai e acaba fazendo essa recompra outro destaque hoje foi a CESP subiu mais de cinco por cento com a notícia sobre uma possível privatização ainda em 2018 a gente tá acompanhando de perto essa questão das privatizações sendo mais notícias da CESP ou da Eletrobras que meio que tá meio encrencado a situação a gente passa para vocês também outros destaques de alta hoje fibra e Suzano né teve aumento do preço da celulose subiu 3 dólares na China né e a perspectiva aí é que é com a questão da da China continuar comprando de celulose o preço deve continuar subindo no mercado internacional a demanda continua alta lá na na China tá fibra subiu hoje 1.57 e a Suzano subi 3 1 por cento a Brasil Foods iniciou hoje a venda de produtos de marca focar em baixa renda chama aqui dele né as ações subiram hoje 038 Brasil Foods tá com uma boa alta esse ano aí de 8.88 foi outro destaque de baixa do ano passado Brasil Foods acumulou mais de 24 por cento de baixa e já inicia o ano de 2008 2018 com recuperação tá certo pessoal da minha parte era isso bastante coisa aí aconteceu hoje durante o pregão né vou passar agora para o Danilo ele vai começar vai comentar a respeito da movimentação dos principais ativos e também dos resultados das operações recomendados tá certo uma boa tarde a todos um bom fim de terça-feira um abraço e até mais Oi boa tarde pessoal 9 de janeiro 2018 terça-feira quem fala no frato analista técnico da capitalista consultoria financeira o índice Bovespa então hoje uma queda neste momento de 064 falta 20 minutos para encerrar o pregão deixando um padrão de topo vamos ver se eu encerro o pregão com esse padrão deixa eu só botar aqui um candle engolfando o candle anterior um candle com volume depois de 11 dias de alta indicação então é de correção perdendo a mínima do dia de hoje se fechar assim ou do dia de ontem e deve buscar 78 mil pontos se continuar correção tem suporte 77 mil pontos o dólar futuro e nesse momento subindo 0,9 deixando 500 de definição numa zona de suporte segue na tendência de baixa expectativa ainda é de repique nos próximos dias precisa ficar acima de 355 para buscar 370 posteriormente 13 e 300 vamos para as operações hoje realizadas então hoje no índice deixa eu botar a estatística aqui operações de day trade em ações 4 4 operações 3 gain 1 loss 1,61 no índice 8 operações 7 gain 1 loss 150 maioria bateu no stop ajustado dólar 7 operações 5 gain 2 loss 13,75 2 loss no começo pregão resto foi gain 1 stop ajustado ou gain cheio vou passar aqui as operações para você tentar passar o mais rápido possível né são muitas operações tem que comentar os papéis ainda ações então pecar foi um gain de 0,30 gain parcial Braskem 0,66 gain parcial vale 0,61 alvo cheio cróton 0,6 stop ajustado passar aqui as operações pecar pão de açúcar 15 minutos venda a perda mínima do pivô de baixo a gente ajustou o stop aqui a gente saiu estopado da posição provavelmente no final do pregão vai buscar o alvo quem teve paciência e manter a posição mas quem também utilizou a forma de setup para estopar com a média móvel teria sido estopado nesse Kindle Braskem é bom de açúcar Braskem olha o índice lá buscando nosso alvo que danado esse índice hoje estava difícil de operar Braskem então foi uma compra superação da resistência a gente indicou depois de deixar esse Kindle se tocasse em 45,71 saiu da oposição a gente saiu com 0,66 ficou com o stop ajustado aqui embaixo que a gente tinha tocou no alvo em 45... 43,91 desculpa então a gente saiu com gain parcial aí vale 3 foi uma venda aqui por fechamento de gap venda aqui em 43,57 tocou no alvo posteriormente deu uma single bar que poderia ter feito mais uma operaçãozinha buscando 0,40 essa operação consegui fazer junto com o pessoal aí vendendo 2.000 ações o pessoal porque tu não faz junto todas as operações aqui além das operações na sala eu tenho que cadastrar no sistema muitas vezes day trade não dá tempo aí eu olho o índice da hora e ações então a maioria das operações eu não consigo entrar eu tenho que cadastrar todas no sistema para o pessoal receber Croto então foi uma compra também aqui padrãozinho de fundo dois candles com volume esperando a média de 9 testando a região de resistência compra no rompimento nós temos alvos em 18,23 tocou agora depois da esquerda a gente ajustou o stop para a mínima aqui se perdesse a média móvel poderia voltar para dentro da congestão saiu estopado quem manteve o stop anterior indicado ficou dentro da posição e chegou no alvo então essas operações em ações no dólar então vamos lá para o dólar tenta passar rápido aqui foram várias com meus pregão começou o dia com gap de alta corrigiu até zona de suporte expectativa minha era de continuidade da tendência de alta de ontem compra 3,50 de um andou 3,51 stop 3,50 reentramos tocou na resistência saindo nos 2 minutos em 3,50 saindo com 2 pontos de loss foram os 2 loss do dia posteriormente então a gente fez uma compra por fechou fora fechou dentro padrãozinho em 5 minutos buscando 3 pontos saindo uma possível correção andou muito mais andou direcional nos 15 anos deixou o martelo quem pegou aí foi um rompimento falso então o price action chegou a andar 10 pontos posteriormente a gente tentou uma venda perdendo esse candle de definição depois dessa forte alta a gente fez RP e saímos estopados com gain parcial posteriormente então uma compra no rompimento da zona de resistência a gente tinha um alvo em 2,62 alvo cheio eu preferi fazer um RP na zona de 2,52 alteramos o alvo para 2,71 depois de romper a máxima desse candle preto colocamos stop na mínima saímos com gain parcial fizemos nova reentrada aí no dólar fazendo uma compra superação da máxima desse candle a compra boa era aqui no martelinho como a gente não fez a gente buscou 4 pontos saiu no alvo nos 15 minutos última operação também compra aqui no martelo na média de 21 expectativa de continuar de alta nos 15 minutos buscando 4 pontos as operações no dólar no índice então agora batendo no nosso alvo que a gente saiu estopado aí levamos o violino o índice começou o dia eu vou botar aqui nos dois minutos foi o primeiro trade nos dois minutos gap de baixa tentou fechar o gap deixou as espécie de bandeirinha compra com a inspiração buscando 100 pontos andou bem mais eu vou botar para o gráfico começou a fazer um zigue-zague descendente fez dois ficou bem lateral fez segundo teste aqui numa zona de suporte então a gente fez a venda perdendo a mínima desse candle chegou a andar 100 pontos a gente saiu estopado da posição com 0 no 0 a 0 chegou a andar 100 pontos não chegou a andar 100 pontos não fiz de repente tinha alvo mais embaixo fez um pivôzinho de baixa com volume a gente vendeu novamente saímos estopados no 0 a 0 a gente tentou uma rompeu para cima então indicando rompimento falso candle com volume pivô de alta a gente fez a compra já colocamos stop na entrada até aqui rompendo teria que andar logo voltou a gente saiu no 0 a 0 então o dia era bem baixista sinalizando um dia baixista a gente fez uma venda aqui perdeu o suporte a gente fez a venda depois de tocar na média móvel de 9 aqui nesse candle realizamos RP nos 100 pontos fomos estopados no 0 a 0 com o stop ajustado fizemos nova venda aqui nesse candle indicando continuidade nesse de baixa ficou na média de 9 o candle baixista com volume não andou, ficou lateral, ficou lateral a gente então indicou depois desse candle baixista negado stop aqui saímos com 0,30 de loss ficou aí nessa zona lateral tanto é que tem indicação no gráfico fez um candle aqui rompendo LTB novamente um candle nos 5 minutos a gente fez a venda novamente saímos com 20 pontos stop ajustado nós tínhamos alvo lá em 79,200 ficou lateral nessa zona essa zona a gente saiu com 20 pontos de gain não andou a gente deu essa pancadinha a gente indicou a venda em 420 410 andou 100 pontos mas executou poucas ordens em 310 então a gente ficou aguardando alguma movimentação como eu tinha que fazer a análise de fechamento do pregão depois esse candle indicou o encerramento na entrada foi lá, violinou e agora foi para o alvo o índice aí bem sacana a maior parte do tempo ficou lateral conseguiu fazer a operação com quem fez stop longo como a gente opera com stop curto a gente saiu a maioria das posições aí com violino então essas foram os day trades no índice e no dólar mas acertamos a análise aí o índice realmente era para baixo era realmente para baixo e o trade que a gente sentou de alta a gente acertou em logo colocar o stop na entrada porque deveria andar né mas enfim faz parte então vamos para os principais papéis análises principais papéis vamos lá ambev segue lateral nada a se fazer compra só no rompimento aqui eu vejo se fizer mais uma correção um pouco mais forte eu vejo compra vvs segue lateral corrigindo eu vejo compra rompendo eu vejo compra agora uma correção um pouco mais lateral vvdc 4 da nacionalização de correção se vier corrigir até essa tem espaço para corrigir tá se vier corrigir até essa zona aqui eu vejo compra deixando o padrão de fundo nas médias eu vejo compra deixa eu botar a média 21 junto br foods rompeu segue tentando romper deixando 2 não vejo nada a se fazer no momento quem entrou administrar stop bvmf 3 deixando padrão de topo depois de testar uma zona de resistência corrigindo aqui deixando padrãozinho de fundo nessa região eu vejo compra tsa4 padrão de topo com volume belo padrão de topo aí pro ativo aguarda uma correção até essa região de médias para pensar em uma cúmplice né um padrãozinho de fundo do itaú também deixando o indício de correção volume acima da média corrigindo até a zona intermediária aqui deixando padrão de fundo eu vejo compra no momento nada cróton deixando padrão de fundo com volume acima da média válida conspiração da máxima de hoje expectativa de retomada de alta se segurando aí na média de 21 quase tocando na ltb perdida rompida pode-se buscar uma conspiração da máxima dia de hoje petro 4 deixando aí um padrãozinho de topo depois rompei 17 reais então não tá conseguindo não tá confirmando rompimento com volume um ativo corrigindo aqui nessa zona aqui eu vejo compra e vale 3 deixando novamente candle preto volume na média vamos ver se cai um pouquinho mais para deixar um padrão um pouquinho mais forte até pode se buscar uma venda contra tendência né vale tá distante da média 21 já tá bem forte aí no nesse de alta idealmente deveria tá fora das bandas uma venda um pouquinho difícil de fazer contra tendência pensando mais na correção e na compra do ativo destaques de alta e de baixa então destaque de alta sesp 6 5,31 acho que eu tinha comentado ontem até comprinha aqui na superação das massas corrigindo as médias agora rompendo resistência com volume quem compra pivô compra a superação da massa que stop na mínima stop caro aí pro ativo se a cna3 segue subindo 2,21 tá fora das bandas se de amanhã deixar um candle preto dentro das bandas aqui eu vejo venda contra a tendência pro ativo tá bem 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 forte já subiu deixa eu ver cerca de 20 30 por cento belo rali chegando em 10 e 20 10 e 30 região de resistência pro faro que eu venho comentando rompendo a resistência anterior então aqui já tem um pivôzinho de alta problema do ativo que o volume diminuiu muito tem menos de 1 milhão então quem for entrar atenção fazendo padrão de reversão aí no pivô de alta ficando acima da máxima do dia de hoje aí confirma reversão de tendência atenção para o volume quem for tentar entrar então tô breve tô de olho aí pro ativo ativo da intenção de pensar numa compra destaque de alta subindo 1,40 nesse momento fazendo aqui uma flâmula segurou na resistência eu vejo compra aqui para reverter tendência de baixa para alta destaques de queda então o 3 finalmente caindo e caindo forte de 10,52 deixando um tendo feio engolfando aí um belo tendo de topo volume maior volume histórico do ativo pelo jeito aí eu não vejo venda pro ativo tá guardar uma configuração de fundo para pensar uma compra gafisa caindo 9,22 volume acima da média deixa eu ver aqui para o fibonacci tem região de esporte em 15 e 30 por fibonacci nessa região então se fizer fundo um padrão de fundo aí pode pensar numa compra e elete 3 caindo 4,30 vai perdendo um pouquinho na configuração de alta depois de tocar no tb se fizer um padrão de fundo aí justamente nesse candle preto onde está sendo de hoje aqui eu vejo compra e jbs caindo 4,50 volume acima da média corrigindo até a média de 21 deixando padrão de fundo eu vejo compra na casa de 9,20 alguns papéis que você olhei para comentar com vocês brap 4 tá um pouco mais interessante para venda do que vale ao meu ver padrão de topo volume acima da média vale cima vendinha para buscar aqui a região de 29 reais BTO W3 atenção para BTO W eu vejo compra a superação da máxima aí na casa de 20,50 20,80 fazendo uma espécie de uma bandeirinha correção lateral CSP eu já comentei CSNA também CVS B3 tentando rompimento com volume acima da média amanhã se começar o dia rompendo aqui a região de 50 e 80 eu vejo compra ativo tendência de alto movimento lateral e a média de 9 já se aproxima do preço então vale uma compra croto eu comentei light vamos ver como é que está agora deixando o martelo depois de tocar LTB rompida tá a parte das médias mas vale sim uma compra uma superação da máxima do dia de hoje deixa eu ver segurando a retração de Fibonacci então quem quer buscar uma reversão de tendência você compra a superação da máxima no dia de hoje se fechar 5 stop no fundo anterior ou na mínima do dia de hoje para buscar uma reversão de tendência aí no ativo light lojas Renner trabalhando na zona de resistência eu vejo compra aí na superação de 36,20 é isso mesmo isso mesmo 36,20 36,15 para buscar o topo anterior ativo em tendência de alta fazendo movimentação lateral neste momento no top pré eu já falei qualicórpia atenção que está comprado volume acima da média está fazendo movimento corretivo quem não colocou o lucro no bolso aí se não tinha um stop ajustado na mínima aqui 30,60 ou 30,80 a indicação de colocar stop na mínima no dia de hoje eu aguardo aí o ativo corrigir pode corrigir até essa região deixando o padrão de fundo aí eu vejo compra qualicórpia rente vai deixando o martelinho em cima da média de 9 o trader agressivo aí faz uma compra a superação da máxima no dia de hoje para buscar continuidade da tendência de alta é válido a compra com stop na mínima do dia de hoje ou no fundo anterior buscar uma compra por correção mas se esperar a máxima tem que andar TRPL4 segue lateral nas médias eu vejo compra aqui na superação de 65,70 para continuidade da sua tendência de alta ativo tendência de alta fazendo movimento corretivo nas médias não perde as médias então tem possibilidade de compra V24 eu tinha comentado alguns fechamentos anteriores fez aqui um padrãozinho de bandeira era uma compra aqui na superação da máxima quem comprou está dentro do 3 administrando stop quem compra pivô de alta é como a superação da máxima de hoje ou no fechamento com stop no fundo anterior stop aqui em caro com expectativa então de romper o topo anterior tendência de alta fazendo pivôzinho de alta e VEG3 volume acima da média eu vejo compra aí acima de 25,17 para continuidade da tendência de alta do ativo se mantendo acima da média móvel de 9 compendo a máxima aí em 25,17 tem caminho livre que é topo histórico para o ativo faz um pivô de alta no semanal deixa eu ver o mensal e no mensal também então essa foi nada de fechamento do pregão tenham todos uma ótima noite nos encontramos amanhã no Bom Dia Capitalismo um forte abraço a todos